Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma questão sobre funções trigonométricas inversas. Antes do enunciado, já deixe aquele like se você apoia a produção de conteúdo em nível ITA-IMI Olimpíadas no nosso canal. Vamos lá, décima segunda questão. A menor raiz real positiva da equação, aí você tem aí arco cuja tangente é igual a x que multiplica a tangente do arco cujo seno é 3 quintos é igual a 2π sobre x mais 2. Encontra-se no intervalo, aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. Começamos olhando aqui para a equação. Vou reescrevê-la do meu jeito. Pronto, do jeito que você observa aí. Eu apenas copiei a equação. Observe que temos ali arco cujo seno é 3 quintos. Eu não sei qual é o arco cujo seno é 3 quintos, mas se a gente chamá-lo de alfa, então alfa é esse ângulo que aparece oposto ao lado que mede 3 no famoso triângulo pitagórico 3, 4, 5. Concorda? Nesse triângulo, seno de alfa aí é justamente 3 quintos. Perceba que na equação dada, na questão, temos tangente do arco cujo seno é 3 quintos. Isso é a mesma coisa que tangente do nosso alfa. Assim, tangente de alfa, quanto que é aí? 3 quartos. Basta olhar para o triângulo que a gente fez. Quem conhece bem as definições de arco seno e arco tangente sabe que tudo isso está de acordo com elas. Então, podemos prosseguir sem medo. Logo, essa parte onde temos tangente do arco cujo seno é 3 quintos é a mesma coisa que tangente de alfa, que é 3 quartos. Como x está ali multiplicando essa expressão, podemos dizer que a equação dada é equivalente simplesmente a arco tangente de 3 quartos de x igual a 2π sobre x mais 2. Já simplificou bastante a situação. Então, vamos trabalhar a partir daí. De acordo com a definição da função arco tangente, devemos ter o quê? A tangente de 2π sobre x mais 2 deve ser igual a 3 quartos de x. Apenas usamos a definição de arco tangente. Mais do que isso, devemos ter o seguinte. Primeiro, x deve ser positivo, ok? Porque nós estamos interessados na menor raiz real positiva da equação. Então, x é positivo. Por outro lado, de acordo com a função arco tangente, como 2π sobre x mais 2 é ali, o arco cuja tangente é 3 quartos de x, então 2π sobre x mais 2 pertence à imagem da função arco tangente. Então, 2π sobre x mais 2 deve ser menor que π sobre 2. Você tem que conhecer a função arco tangente para entender o que eu estou falando. como 2π sobre x mais 2 é o arco cuja tangente é 3 quartos de x, então 2π sobre x mais 2 pertence à imagem da função arco tangente, em outras palavras, deve ser menor que π sobre 2. Então, como x é positivo, estamos trabalhando com x positivo, e 2π sobre x mais 2 deve ser menor que π sobre 2. Então, temos só valores positivos aqui. A gente pode trabalhar com desigualdade sem medo. Então, a gente pode dividir por π de um lado e do outro, passar o 2 multiplicando, passar o x mais 2 multiplicando, você determina que x deve ser maior do que 2. Então, além de x ser maior que zero, para que 2π sobre x mais 2 seja menor que π sobre 2, devemos ter x maior do que 2. Então, basta trabalhar com essas desigualdades aí. Então, nessa questão devemos ter x maior do que 2. Isso já elimina os itens a e b. Então, vamos lá, vamos continuar. Perceba que a tangente de 2π sobre x mais 2, o que a gente fez com ela? A gente imaginou que existe uma função f, tal que f de x seja justamente isso, tangente de 2π sobre x mais 2. Então, tem uma função f, a gente definiu uma função f cuja imagem é dada por tangente de 2π sobre x mais 2, tá? Essa função, ela é decrescente para x maior do que 2. Pois, à medida que tomamos valores maiores para x, o denominador dessa fração cresce. Como o numerador é fixo e igual a 2π, o valor da fração tende a zero conforme x cresce. Daí, o valor da tangente, da função como um todo, também tende a zero, tá bom? Perceba também que se tomarmos x maior do que 2, porém, ali muito próximo de 2, o valor da fração se torna muito próximo de 2π sobre 4, porque a gente está tomando x ali perto de 2. Então, o valor da fração fica perto de 2π sobre 4. Mas, 2π sobre 4 é o mesmo que π sobre 2. O que isso significa? Significa que para x maior do que 2, porém, próximo de 2, a fração está próxima ali de π sobre 2. Só que ainda é menor. Isso significa que os valores da função vêm decrescendo, mas a partir de onde? De mais infinito. Como vimos, além disso, os valores da função tendem a zero conforme x cresce. Isso tudo nos possibilitará exibir um esboço do gráfico dessa função em breve. No momento, vamos apenas registrar que essa função é decrescente. Vamos olhar agora para a função g definida por g de x igual a 3x sobre 4, tá? Essa é fácil de analisar. Sabemos que ela é crescente para todo x real. Em particular, também é crescente no intervalo que nos interessa aqui, isto é, para x maior do que 2. Ela é crescente. Agora, vamos analisar alguns valores específicos para essas funções. Começaremos analisando seus valores para x igual a 3. No caso da primeira função, da função f, definida por f de x igual a tangente de 2π sobre x mais 2, sabemos que ela é decrescente. E para x igual a 3, o que nós vamos ter? 3 mais 2 ali naquele denominado é 5. Então, vamos ter tangente de 2π sobre 5. Agora, 2π sobre 5 corresponde a quanto em graus? 2π sobre 5 corresponde em graus a 72 graus. Basta fazer as continhas aí, você sabe fazer. Então, para x igual a 3, a função f admite o valor igual a tangente de 72 graus. Grave isso. Agora, no caso da segunda função, é mais fácil, né? Se você pegar x igual a 3, qual vai ser o valor dessa função? Essa função g vai ser 9 quartos, porque 3 vezes 3 é 9 ali em cima, né? Então, 9 quartos. Se você souber, me responda. Desafio. Qual valor é maior? Tangente de 72 graus ou 9 quartos? Essa pergunta não é fácil. Então, vamos fazer uma análise em detalhe dela, ok? Se concentre aqui comigo. Todos nós já sabemos que seno de 18 graus é raio de 5 menos 1 sobre 4. Se você não sabia, então veja o link que eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui, ensinando como obter esse resultado. Mas era para saber. Muito bem. Estamos interessados em avaliar tangente de 72 graus. Então, construímos um triângulo retângulo em que os ângulos internos são justamente 18 graus, 72 graus e 90 graus, naturalmente. Consideramos que o cateto oposto ao ângulo de 18 graus mede raiz de 5 menos 1. Assim como conhecemos seno de 18 graus, afirmamos que a hipotenusa desse triângulo mede 4, unidades de comprimento. Daí, basta utilizar o teorema de Pitágoras para determinar a medida do outro cateto, que acaba sendo raiz de 10 mais 2 vezes raiz de 5. Por favor, não confunda esse x que usamos aqui com o x da questão. Aqui é uma coisa à parte. Então, fica fácil para a gente calcular tangente de 72 graus. Basta olhar para esse triângulo e utilizar a definição. Então, calculando tangente de 72 graus e racionalizamos, encontramos isso aí. Tangente de 72 graus igual a 1 quarto desse produto aí. Agora, observe que no numerador temos dois valores, um produto de dois fatores ali, cada um deles é maior do que 3. Isso porque a raiz de 5 é maior do que 2. Então, esse fator aqui, como a raiz de 5 é maior do que 2, isso é claro, porque 2 vezes 2 é só 4, então a raiz de 5 é maior do que 2. Então, como a raiz de 5 é maior do que 2, se você somar 1, vai dar maior do que 3. Agora, esse outro fator aqui, como a raiz de 5 é maior do que 2, o dobro dela é maior do que 4. Somando com 10, vai dar ali maior do que 14. E a raiz quadrada de um número maior do que 14, claro, vai ser maior do que 3, porque 3 vezes 3 dá só 9. Então, temos o produto de dois fatores, cada um deles é maior do que 3. Então, a tangente de 72 graus é maior do que 9 quartos. Agora, podemos voltar para a questão. Sabemos que tangente de 2π sobre 5, ou seja, tangente de 72 graus é maior que 9 quartos. Pronto. Por outro lado, sabemos que essa função f aqui, com a tangente e tal, vem decrescendo. E essa outra função g, aqui definida por g de x igual a 3 quartos de x, ela vem crescendo. Tudo quando x é maior do que 2, quando a gente pega x maior do que 2. Quando x cresce, a função f vem decrescendo e a função g vem crescendo. Por enquanto, para x igual a 3, a função f tem um valor maior do que a função g. Vamos dar mais um passo e avaliar essas funções para x igual a 4. No primeiro caso, para x igual a 4, vamos ter tangente de 2π sobre 6, porque 4 mais 2 é 6. Mais 2π sobre 6 simplifica da π sobre 3. Então, a tangente de π sobre 3. π sobre 3 em graus corresponde a 60 graus e a tangente de 60 graus vale raiz de 3. Então, essa primeira função, que a gente chamou de f ali no começo, para x igual a 4 tem valor igual a raiz de 3. Por outro lado, para a outra função que a gente chamou de g, trocando x por 4 é fácil demais, fica 3 vezes 4, 12, por 4 dá 3, o valor dela é 3. O que aconteceu? Vou dizer. Enquanto a função f decresceu de tangente de 72 graus para raiz de 3, a função g cresceu de 9 quartos para 3 e passou ali da f. Isso significa que seus gráficos têm uma interseção para algum valor de x entre 3 e 4. Esse é o ponto. Isso resolve a questão. Observe um esboço dos gráficos dessas funções ilustrando esse fato. Você observa aí o gráfico. Enquanto a função f que você está vendo aí, veio decrescendo, a função g veio crescendo. Para x igual a 3, a função f era maior do que a função g, o valor dela. Para x igual a 4, as coisas se invertem. Para x igual a 4, a função g já tem um valor maior do que o valor da função f. Então, entre 3 e 4, os gráficos delas se cruzaram. Ou seja, para algum valor de x ali entre 3 e 4, f de x é igual a g de x. Ou seja, algum valor de x entre 3 e 4 é a menor raiz real positiva da equação. Então, o item correto é o item D. Deixe um comentário sobre o que você achou do vídeo e da questão. Lembre-se do seguinte. Para que a gente produza mais vídeos assim no canal, é muito importante que a audiência seja relevante. Então, se você quiser ver mais vídeos assim por aqui, compartilhe o vídeo, comente, adicione aos favoritos, faça tudo o que você puder para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo. Dessa forma, teremos mais questões como essa por aqui. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!